Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e nessa videoaula nós vamos analisar e instalar a distribuição PupLinux Vamos lá, estou aqui na página inicial da distribuição PupLinux que é www.puplinux.com e nós vamos fazer a instalação dessa distribuição que é uma distribuição muito interessante ela é originária da Austrália e é uma distribuição independente portanto foi escrita a partir do zero ela está disponível na arquitetura de 32 bits e tem vários desktops disponíveis, todos muito leves como por exemplo o OpenBox e o JWM a meta principal, o objetivo principal dessa distribuição PupLinux é ser usado em desktop em netbooks e computadores antigos e também pode ser utilizada como live CD dando boot diretamente de um CD mas usada principalmente em computadores antigos porque é uma distribuição bastante leve consome muito pouca memória e roda em processadores antigos bom, o PupLinux tem muitas ferramentas apesar disso, apesar de ser bastante leve muitos aplicativos e é bastante completo como vocês vão ver como é que eu faço para instalar esse PupLinux então aqui no site PupLinux você tem uma série de informações a respeito você tem aqui About Pup tem o FAC é uma lista de perguntas e respostas informações e notícias parte técnica tem como instalar o Pup seção do desenvolvedor e aqui o link de downloads então vamos em Download Pup caímos nessa página e aí você pode escolher qual versão você vai instalar nós temos três vertentes do PupLinux é o Wary, Slacko e Precise Precise é a mais recente versão 5.6.1 e é essa que a gente vai instalar então a gente desce um pouquinho a página e já temos aqui o link de FTP para você baixar essa distribuição Wary and Precise Repository então vamos clicar aqui nesse link de FTP alternativamente tem uma URL HTTP também tanto faz vou clicar nesse FTP aqui beleza, ele carregou uma série de arquivos a gente vai descer um pouquinho e vamos encontrar a distribuição 5.6.1 que é a mais recente se quando você for instalar o Linux Pup e tiver uma versão mais recente você pode instalá-la então você vai entrar aqui nesse diretório e vai baixar esse arquivo a imagem .iso é isso aqui que nos interessa é só baixar esse arquivo cliquezinho e ele vai começar o download direto para a gente são 171 megabytes é uma distribuição bastante compacta bastante rápida e simples apesar de não ser recente apesar de não ser recente o Linux Pup já existe há entre 8 e 9 anos se não me engano bom, deixa eu cancelar isso aqui porque na verdade eu já baixei então esse Linux já existe há uns 8 ou 9 anos e ele é muito leve ele pode ser instalado e bootado a partir de USB de CD-ROM de Zip Drive disco LS120 direto do HD como a gente vai fazer ou então através da rede mesmo tá então ele é bastante versátil também bom, eu vou eu vou inicializar então a instalação do Pup Linux para a gente dar uma olhadinha no seu funcionamento ele é um pouquinho diferente da instalação de outras distribuições Linux que a gente tem visto ela dá um pouquinho mais de trabalho justamente pelo sistema sedão compacto algumas coisinhas que tem de ser feitas manualmente então iniciando Pup Linux tá aí esse é o mascote Pup um cachorrinho um chihuahua vamos deixar ele dar o boot e aí a gente vai começar a trabalhar com a instalação a instalação na verdade apesar de ser um pouquinho mais complexa que o normal ela é muito rápida tá ela é muito rápida porque o sistema ele é bem compacto acredito que com 128 MB de memória RAM ele deva rodar 256 MB para ele está ótimo tá eu reservei 512 MB aqui que é mais do que suficiente para esse sisteminha rodar ele tem navegador ele tem editor de texto ele tem tudo que você precisa tá deixa eu ajustar aqui o tamanho da tela isso ajustar o tamanho da tela para a gente poder enxergar o que está escrito aqui nela então beleza bom ele já botou na verdade ele é um live CD então já fizemos a inicialização aqui tem uma telinha de setup rápido quick setup para você ajustar configurações de idioma data e hora teclado etc não vou fazer nada disso agora porque na verdade eu vou instalar o sistema primeiro então eu vou fechar essa janelinha tá tem aqui uma telinha de boas vindas eu vou fechar e vou mostrar como a gente instala o programa primeiro a gente vai ter que criar um particionamento manual no disco rígido tá ele não vai fazer isso automaticamente para você então você vai clicar aqui na tela com o botão direito vai em system e aí você vai abrir o Gparted o Gparted você já conhece você já assistiu uma videoaula nossa sobre Gparted já sabe como trabalhar com ele então gerenciador de partições Gparted ele abriu aqui ele mostra o disco que a gente tem vou clicar em ok para aceitar esse disco tá aqui o Gparted bom eu deixei um disco de 8 GB para ele então o espaço não alocado então o primeiro passo é clicar aqui em device e criar tabela de partição então criar tabela de partição aplicar beleza tabela de partição criada agora eu vou criar as partições de disco então botão direito aqui nova partição tá ele dá o tamanho máximo de 8191 bytes eu vou fazer o seguinte eu vou deixar 512 MB de espaço livre após então ele vai criar uma partição com 8191 menos 512 bytes e vou configurar essa partição para usar o sistema EXT4 tá vai ser partição primária então é só clicar em adicionar beleza o espaço que sobrou aqui esse espaço cinza eu vou criar uma outra partição e essa vai ser uma partição de swap linux swap tá e aí eu aceito o tamanho dela adiciono estão aí as duas partições então agora eu clico em aplicar tem certeza que quer aplicar? sim e aí ele vai criar as partições para a gente rapidinho estão criadas então as duas partições estão aí agora eu vou fazer o seguinte na partição 1 botão direito manage flags gerenciar os flags isso é muito importante você vai marcar aqui boot tá a gente vai fazer com que essa partição seja inicializável senão você não vai conseguir instalar o sistema nela e inicializar depois tá então manage flags no disco barra dev barra sda1 marquei boot clico em close pronto agora o disco está preparadinho para receber o sistema operacional vou fechar aqui o gportage beleza e vou clicar agora nesse itemzinho aqui em cima install beleza então vamos clicar no install fazer o mouse funcionar tá um desafio aqui beleza tá aqui install pronto bom ele abre aqui esse itemzinho tá um textozinho que é simples a gente vai em install pup click button to run the universal installer então vamos clicar nesse botãozinho aqui para rodar o instalador universal então só dá um cliquezinho nele aí você escolhe onde vai ser instalado o sistema eu vou instalar em um disco interno tá internal IDE ou SATA mas dá para instalar em disco flash USB compact flash pendrive e por aí vai então selecionei internal IDE ou SATA hard drive ok seleciono o disco onde vai ser instalado ok de novo tá agora ele pergunta se eu realmente quero utilizar esse disco SDA1 que ele achou com esse tamanho sim quero usar então vou marcar install pup em SDA1 só clicar nesse cachorrinho aqui e aí ok de novo deixa eu fechar esse cara aqui que não tem nada a ver vai embora e aí ele pergunta onde é que estão os arquivos de instalação eles estão no CD ou estão em um diretório no HD da sua máquina eles estão no CD então eu clico em CD inseri o CD ok e aí para finalizar esse setup inicial ele pergunta que tipo de instalação eu quero se é frugal ou full frugal é uma instalação muito mínima bem basicona instalação full é uma instalação normal ele vai pegar o disco todo e vai colocar todos os aplicativos ali aí eu vou escolher a instalação full então eu clico em full e pronto começou a instalação agora vai levar uns poucos minutos eu vou dar uma pausadinha no vídeo enquanto ele instala e volto na sequência para a gente finalizar olha só que interessante não levou nem dois minutos e ele já está me perguntando a respeito do group a gente precisa instalar o gerenciador de inicialização agora então eu vou dar um ok aqui nessa tela vou clicar aqui no fundo com o botão direito vou fazer isso aqui em cima botão direito system e aí eu tenho aqui group for dos bootloader config então eu vou selecionar esse cara para fazer a instalação do group no registro mestre de inicialização aqui do meu sistema então abrindo basta você selecionar o dispositivo que é o meu disco sda dou ok aí ele descobre qual que é a distribuição que está instalada lá o precise pup 5.6.1 só dá ok de novo e na tela de confirmação ok mais uma vez beleza group for dos successful installed foi instalado com sucesso só dá um ok tá finalizada a instalação do nosso sistema então eu posso fechar essa telinha aqui agora é só você reiniciar o sistema tá e dá o boot direto do disco rígido então nós vamos fazer isso vamos reiniciar o sisteminha clicar em menu reboot computer não quero salvar arquivo nenhum então do not save e deixo ele reinicializando o sistema isso aqui é bem rapidinho também é uma das instalações linux mais rápidas que eu já fiz olha só já estamos na tela de boot é só dar um enter aqui em precise pup agora esperar ele inicializar mais alguns instantes e a gente vai ter o pup linux sair na tela e aí a gente vai fazer umas pequenas configurações para finalizar a sua instalação tá então aqui temos um quick setup a gente vai fazer aquela aquela configuração rápida de idioma fuso horário etc então eu começo aqui com o idioma que está em inglês Estados Unidos a gente vai mudar isso aqui vamos localizar aqui português português do Brasil aqui o fuso horário está GMT mais 8 a gente vai procurar América São Paulo aqui na lista porque eu estou em São Paulo claro e o teclado Estados Unidos na verdade eu vou mudar para BRBNT 2 vou marcar set time date from the internet para ele ajustar o horário automaticamente pela internet se você quiser você já pode habilitar um firewall ou mudar aqui o nome do host name a partir do vídeo eu não vou mexer porque eu estou usando aqui uma máquina virtual então não será necessário é só dar um ok beleza e agora ele pede para instalar o pacote de idiomas o pacote do idioma português por padrão não está instalado então a gente vai procurar o pacote de idiomas a gente vai fazer da seguinte forma deixa eu dar um ok vou clicar aqui em install vou clicar em install aí a gente vai procurar aqui install applications clique nesse botão para rodar o gerenciador de pacotes puppy puppy package manager então eu vou clicar nesse botãozinho para rodar o gerenciador de pacotes está aqui e agora eu vou clicar aqui na caixa find e vou digitar lang pack pacote de idiomas clico em go aí ele pergunta quero procurar em qual repositório veja que ele tem os repositórios do ubuntu disponíveis além dos seus próprios repositórios pup para uso eu vou mandar ele procurar em todos os repositórios clico em search e ele achou vários pacotes de idiomas como você pode ver um deles é lang pack pt é o português então eu só dou um clique em cima dele ele abre essa outra janelinha e pergunta se eu quero instalar esse pacote de idiomas eu vou clicar sim instalar pacote de idiomas ele pergunta de onde eu vou baixar eu vou mandar ele baixar daqui mesmo desse primeiro ftp que ele localizou e aí é só aguardar um pouquinho que ele vai fazer a instalação para a gente é rapidinho ele baixa aí o nosso pacote de idiomas do português e instala logo na sequência enquanto ele faz essa instalação tem aqui a janelinha na parte de trás que abriu que fala do do servidor de hora vamos ver se ele localizou tudo certinho o horário está aqui américa são paulo data daylight save quando começa o horário de verão vai começar em 20 de outubro vamos saber está tudo correto aqui então eu vou simplesmente clicar em close vou dar um exit aqui fechar aqui essa telinha enquanto eu espero ele terminar de baixar e instalar o pacote de idiomas beleza pacote de língua instalado mas deve-se reiniciar o servidor x para que ele faça efeito completamente então eu vou dar um ok aqui beleza ok tudo instaladinho vou fechar aqui o gerenciador de pacotes deixa eu só ele verificar se tem alguma biblioteca faltando no missing shared libraries não há nenhuma biblioteca faltando está tudo perfeito nenhuma dependência dou ok está aí linkpack português está instalado com sucesso vou fechar o gerenciador de pacotes que a gente abre aqui clicando nesse nesse ícone install e agora eu vou reiniciar o sistema para que essas essas modificações todas tenham efeito legal então vamos reiniciar o sistema está aqui embaixo para reiniciar o sistema você vai aqui no menuzinho menu no canto inferior esquerdo tá e faz a reinicialização então vamos lá reiniciando o sistema shutdown reboot computer e aí é só a gente aguardar quando ele voltar o sistema já vai estar funcionando perfeitamente isso dá o boot opa ajustar aqui a janelinha prontinho o sistema reinicializou está aqui o pop linux para a gente tá então você tem aqui na tela já uma série de atalhos para vários aplicativos por exemplo temos aqui o terminal um cliquezinho nele e temos o terminalzinho aberto você pode digitar seus comandinhos dar um ifconfig verificar se a rede está funcionando tudo perfeito tá quem sou eu usuário root e assim por diante você tem ajuda tem o gerenciador de arquivos que mostra seus diretórios é bem simplesinho é minimalista isso aqui tem o abword um editor de textos bem completinho bem legal como você está vendo tem aqui uma planilha eletrônica o gnomeric isso é bem interessante também tudo na área de trabalho aplicativo para desenho tem aqui o mtpaint navegador vamos navegar na internet olha só tem o cimank projeto da mozilla vamos ver se a gente consegue entrar em algum site aqui bosontreinamentos.com.br tá aí bosontreinamentos pode estar entrando no nosso canal do youtube funcionando perfeitamente aproveite para se inscrever aqui no canal enfim está tudo ok o que mais a gente tem correio bate papo vídeo uma agenda verificar conexões de rede assistente de conexão internet tudo funcionando perfeitamente aqui você pode configurar um firewall configurar um proxy e assim por diante e você ainda tem a parte inferior da tela que permite a você por meio do menuzinho abrir outros aplicativos vou tentar abri-lo aqui aqui no cantinho inferior acho que não dá para você ver mas tem um menuzinho vou clicar nele tem um cachorrinho ele abre aqui esse menu que dá acesso a todas as ferramentas disponíveis no sistema tem vários utilitários para backup arquivos de conversão preferências do flash os gerenciadores de arquivos gparted aplicativos gráficos documentos o abword o simonkey editor html o gnumeric o xcalc aplicativos pessoais aplicativos de rede internet tem um monte de coisa também até o cliente de bit torrent tem aqui multimídia um monte de coisa também para você ripar dvd escutar música assistir vídeo e por aí vai tem até uns joguinhos aqui em fan tem uns joguinhos por exemplo esse joguinho aqui cadê ele isso tem um joguinho aqui estilo um tetris básico da vida então beleza tem bastante coisa legal aqui nesse nesse pop linux só você dar uma explorada o bom dele é que é um sistema bastante leve vou abrir o terminal aqui digitar o comando free para você ver que ele está consumindo apenas 209 MB de memória com interface gráfica e tudo isso disponível claro que abrindo mais alguns aplicativos ele vai consumir um pouquinho mais de memória mas é bem pouca coisa então é uma distribuição bem legal para você colocar naquele computador velho aquela máquina antiga que está encostada na sua casa aquele Pint 1.4 até mesmo um Pint 1.3 com 512 de memória você não sabe o que fazer com ele você pode botar um pop linux e usá-lo como firewall como proxy utilizar como um desktopzinho básico no escritório e assim por diante então essa aí foi uma apresentação da distribuição pop linux espero que você tenha gostado dessa distribuição espero que você teste aí também no seu sistema legal e aproveite agora então para se inscrever aqui no canal da Bóson Treinamentos e também para curtir a nossa página do Facebook Bóson Treinamentos e o nosso site www.bosontreinamentos.com.br então espero que você tenha gostado dessa videoaula pessoal e até a próxima muito obrigado e aí e aí